Música Beleza É isso É isso Acabou o som A outra tá gripada E assim começamos o nosso vídeo de hoje Ok E ai gente Parte 3 da minha experiência com Os meninos, os garotos, os escoteiros, a prova de bala BTS Hoje falarei um pouco do dia Falarei um pouco não, falarei bastante Do dia do show Sábado, primeiro dia no Alliance Park Show Mó galera, lotado Vibe, energia Então bora pro vídeo Ficou bom mesmo Tô virando youtuber Tô virando youtuber galera Então sábado Como eu falei no vídeo anterior O ponto de Nossa, tá Já começamos bem O ponto, o horário de E A hora marcada no ponto de encontro No ponto de encontro Foram as 10 e meia da manhã Foram? Foi Corta Agora no sábado A hora Que isso Dia do show sábado 10 e meia da manhã A gente falou mano Suave, 10 e meia da manhã Vai tá de boa pra andar Tranquilo 9 e meia da manhã chegamos lá Mano, sexta já tava cheio Sábado de manhã Parecia 25 de março No dia do natal Cê tá maluco Era a gente pra lá A gente vai ficar com a fila maior ainda A fila tava até no viaduto Não tava indo no shopping Já tava no viaduto Gente Mano, muita Muita E muita gente Na fila Tem até um trechinho De como estava a fila Lá no Alliance Park Eu filmei um pouquinho lá Mas não postei porque não podia Mas Dá um check Cheião Cê é louco Tá muito cheio E foi a mesma história da sexta-feira Oriental platinado Achou que eu era Coreano Achou que eu era um idol Queria tirar foto comigo Ô moço Ô moço Ô moço Alguns Pelo menos alguns Me conheciam Ô Thiago Você é o Thiago né Ô Thiago Thiago Mano Esses vezes eu me sentia um famoso Até porque Muita gente nem me conhecia Tirava foto Mas enfim Mas foi legal do mesmo jeito Tirei foto Fale com as pessoas As armes Então sábado dia do show Nervosismo batendo né Porque eu fazia tempo Que eu não sentia um frio na barriga Pra dançar E mano O show é gigante Muitas pessoas Já tava assim ó mano Isso aqui lotado vai Vai estralar Chegamos com a maim Deixamos as nossas malas Estralar Já fomos pro palco Passar de palco Só pra checar Estava tudo certo Por que? Posição Posição Nem foi com música Posição Posição Lembrou 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 Tchau Já fomos Nem passamos com música E aí Já fomos pro almoço E almoço também Comida Comida coreana E brasileira de novo Mano A gente foi almoçar Uma hora da tarde O show era sete horas E aí A gente não ia participar Do soundcheck Então a gente não precisava fazer Nada Ficamos da uma Das duas Até as seis da tarde Lá no camarim Só Conversando Trocando ideia Fazendo várias coisas Bem de boas Porém Nervosos Bateu cinco horas da tarde Já ficou assim mano Tá chegando a hora De subir no palco Mano Nervoso já Vamos ensaiar um pouquinho A gente ensaiou um pouquinho Lá no camarim Passava as curafias Passava as poções E Nervoso Porque tava chegando a hora E aí dava pra ouvir um pouquinho Da gritaria lá de dentro E aí Não sei se vocês viram no vídeo anterior Eu falei do Não Chegarás Nós Do BR Tava lá ensaiando os Not Today E fizemos uma versão Pra essa música brasileira Que é assim Não Chegarás Não Chegarás Não Chegarás No Seu Lugar Não Chegarás Não Chegarás Não Chegarás No Seu Lugar No Seu Lugar Não chegarás, não chegarás, não chegarás, não chegarás, não chegarás, não chegarás, no seu lugar No seu lugar, no seu lugar, no seu lugar Por quê? Porque a match day é a cura que a gente mais tinha que correr E mano, se você não correr, você não chegava no seu lugar E aí começou a hora de se trocar Fomos lá pro camarim, já tava as roupas tudo lá pra gente colocar É maquiagem pra cá, é cabelo pra lá Nós que tivemos que nos maquiar, arrumar cabelo, essas coisas Aí se troca, e aí vai ficando nervoso, porque vai chegando a hora, mano Era uma roupa pra cada coreografia Então quatro roupas, quatro coreografias E aí eles explicaram como tira, a hora de tirar, a hora de deixar, não sei o quê, não sei o quê 6h40, chega o coreógrafo, né, que ele ia levar a gente pro palco E aí ele foi dar um recadinho pra gente Então, gente, os dançarinos da Coreia, os 10 dançarinos que acompanham a equipe Eles vão estar com o ponto Vão estar usando o ponto pra escutar a música Então pode ser que vocês fiquem atrasados Então tentem acompanhar os dançarinos e não ouvir muito a música Bum! 20 minutos antes, gente Ele avisou isso E aí bate o quê? Mais nervosismo Tipo assim, tudo bem, a gente vai dançar de boa Mas eu falo assim, mano, não quero atrasar, né, não quero ficar atrasado, não quero errar Mas vamos que vamos Se já fez isso em outros países, quer dizer que tá tudo bem Então, ele falou só pra tomar cuidado com isso, né, porque Se ficar tentando ir na música e ecoa muito lá porque é estádio E, mano, todo mundo grita nesse show E grita muito alto E isso é bom pra gente Mas, né, a gente não escuta a música às vezes Enfim, fomos pro palco, atrás do palco Seis e cinquenta Já estávamos lá atrás do palco Mano, e mó galera gritando Cinquenta e cinco pessoas birrando Parecia o clipe no telão Gritava E a gente não conseguiu escutar de jeito que estava tocando De tanta gritaria Mas muita energia vindo, energia vindo Seis e cinquenta e cinco Cadê os dançarinos da Coreia? Não vinha, não vinha Tá, gente, mano? Cadê? Vai começar já E eles são pontuais Então, seis e cinquenta e oito, seis e cinquenta e nove Sete horas começou Bom, a música da introdução do show Sete horas Quando começou a música, eles subiram Aí eu Ufa Achei que não ia pro show Vai, eles Eles chegam em cima da hora Mas eles são treinados, né, pra isso Mas a gente ficou meio assustado, mano Cadê os caras? A gente vai entrar quando? Se é agora já? Enfim Eles chegaram Na hora de entrar Se já foram pra posição de entrada A gente foi atrás deles e ficamos lá E aí a gente ficou no palco Passou mó galera gritando A gente não entendendo a música Mas eles ajudavam muita gente Aí eles Ficavam assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eita Entrava, corria Até a posição Atrás dos tigres Pra quem lembra que a introdução a Dionísio Tem os tigres infláveis A gente entrava e ficava atrás dos tigres Aí O tigre começava a levantar A gente ia um pouquinho mais pra frente E ficava na posição Aí quando o tigre levantava A gente já tava assim, ó Na posição inicial Bem ok E aí Era só grito Grito pra lá Grito pra cá Grito de lá Grito de cá Grito de lá E a música tocando Só que eu pelo menos Fava assim, ó Gente, para de gritar só um pouco Por favor Pra escutar a música Só pra escutar a música Mas aí tinha que escutar O somzinho lá no fundo E aí quando começou Um, dois, três Aí começou a cinco E seis Sete, oito E aí Começou o show E a gente mó Coração assim Mas depois que a primeira vez Virou uma delícia Vai lá no palco Aí corre essa corrente Tá pro outro lado do palco Pra começar Como vocês perceberam Eu sou dançarino E não cantor Canto muito mal, gente Mas aí Essa foi a vibe Da primeira entrada Já A energia é incrível A galera gritando A próxima música Foi Not Today E aí, mano Acabou o Dionísio Vocês não estão entendendo A gente ia correr Pra baixo Lateral do palco Descer o palco E pela lateral Do corredor E chum E aí, mano Quarenta metros Aquele corredor Tá maluco? Tinha que correr Igual o Zem Bolt E na fúria Porque senão Não chegarás Não chegarás Não chegarás No seu lugar Então, mano Corria Corria E aí No meio de estudo Corria Tinha que tirar A parte de cima Da roupa Então Descia Sai do palco Corria Já tirava a roupa Tacava na staff Na produtora lá Jum, 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 jum Corria Corria Chegava como? Mano no palco Cansado Aí chegava na escala Assim, ó Ih, tem que entrar Aí corre Pum Começa a fotografia Aí acaba a fotografia Corre pra trás do palco Aí, mano Nem chegou atrás do palco direito Já tem que entrar de novo Aí corre Corre, corre, corre E dança pra caramba Dança pra caramba Dança pra caramba Aí vai pra posição Corre, corre, corre E volta pro final Corre, corre, corre E aí Acaba Puff Cansado E aí Cansado E aí Cansado 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 Aí acabou 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 essa Dá até um alívio Porque aí você Saiu ali Isso tudo foi só duas músicas Imagina os caras que cantam Duas horas e meia de show A gente acabou aqui Aí dá um alívio Porque aí a correria diminui Aí vai pra gente Corre pro palco Aí corre de boa Igual uma maratona De 40km Corre Vai pro palco Vai atrás do palco Na verdade Mas aí a gente tem Uma música Pra se trocar Depois da Not Today Até entrar Just Dance E aí Just Dance é uma delícia A gente só entra no final da música Mó vibe Nos jatos de água Que que é? Just Dance é uma delícia Just Dance é uma delícia Mano A Just Dance É a que eu mais queria dançar A música inteira Porque ela é mó vibe E aí mano Quando a gente entra assim ó A gente entra A gente prepara E aí parece que a gente é um super herói A gente entra e Joga Nesse momento Você é um monte de água assim ó Tchau E molha todo mundo E quebra todas as câmeras De todos os fãs Que estavam lá Vou botar meu vídeo Como tá nesse vídeo aí Que a própria Cat filmou Ainda bem que a câmera Tá viva pra gravar esse vídeo Se não Então Aí Just Dance E aí depois disso Já vai pra Nenhuma Vai pra trás do palco A gente vai pra trás do palco E nem atrás do palco A gente vai pra um lugar Cantinho lá Embaixo do estádio E ficar lá o maior tempo E ficar lá o maior tempo Esperando Tomar uma água Tomar uma conversada Trocar uma ideia Pra entrar Idol Então tem um tempo até Idol Pra gente entrar E aí Entrava no Idol E mano Idol também era vibe Ainda mais que eu E ainda mais que eu E o DS E as duas meninas A Bruna E a Deia Eu acho Eu não lembro De lhe dar ordem A gente entrava No meio do Idol E aí subia uma plataforma Nessa hora Eu achava Que eu era o Michael Jackson E eu assim E aí o palco levantava E só aqui Bum 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 5, 6, 7 Let's go 2, 6, 7 E aí mano Idol até o final Acabou o Idol Saiu correndo E aí Já fomos correndo pro camarim Já voltamos pro camarim Tipo assim Idol era a nossa última Já fomos Pro camarim E aí o que acontecia A gente não podia assistir o show Fiquei muito triste Mas faz parte do trabalho Era assim que era o trabalho Assim que foi combinado Organizado A gente acabou a nossa parte Tchau e até amanhã Que amanhã tem mais Então foi praticamente isso Desse dia do Primeiro dia de show Uma energia incrível Que eu Acho que nunca senti isso antes De 55 mil pessoas gritando Mandando boas energias E De ficar nervoso Faz tempo que eu não ficava nervoso Dançando Um frio na barriga E essa Depois de uns dois anos Foi a primeira vez Que eu fiquei assim ó Mano Ferrou Mas é uma sensação boa E aí Cheque no primeiro dia de show E aí tem o segundo dia de show Que aconteceram outras coisas Que aí eu não vou contar agora Eu vou contar no próximo episódio Então Já ficamos por aqui Ok? Ok?